E aí, gente, voltamos, tá? Eu acho que o Facebook me derrubou, hein? Eu acho que ele falou, chega! Estamos terminando, tá? Dez minutos e a gente termina, gente. Então, eu tava falando aqui do número seis, tá? Não provoque ciúmes no seu marido, então você demonstre amor por ele e esse amor vai voltar pra você e isso vai te trazer mais segurança. E por último, gente, preste atenção nisso aqui, tá? Se todas essas orientações não funcionarem pra você, se ainda assim você se sentir insegura, procure ajuda. Procure uma ajuda, tá? Em muitos casos, a terapia é necessária. Você precisa procurar um profissional que te ajude nisso, alguém que te oriente, alguém que te ajude a entender aonde tá o seu ponto de insegurança, talvez, na sua história de vida, tá? Então, se, diante de tudo que eu já falei agora, você não conseguir trabalhar os ciúmes no seu relacionamento, você precisa pedir ajuda a alguém e existem pessoas absolutamente preparadas pra isso, tá bom? Eu quero caminhar pro final e dizer que na minha vida, em relação à minha segurança com meu marido, eu sempre tive uma ajuda indispensável e essa ajuda sempre foi a presença de Deus no nosso relacionamento. Nós sempre fizemos uma oração pedindo ao Senhor que blindasse a nossa vida. Nós sempre oramos ao Senhor e muitas vezes quando a gente se levanta de madrugada pra pedir a Deus pela nossa família, pelo nosso casamento, a gente faz isso quase todos os dias, gente. A gente pede a Deus, Deus nos proteja de qualquer interferência de relacionamentos que possam trazer infidelidade. A gente tem essa oração constante. Isso significa que a gente não confia só na nossa capacidade, tá? Isso significa que a gente entende que existem coisas que podem ultrapassar a nossa possibilidade de proteção, tá? Então, essa é uma dica valiosa. Você pode contar, você pode contar com a ajuda de Deus e peça a Ele que te ajude. A gente voltou agora aqui, o pessoal tá chegando de volta, né? Ok, o pessoal vai voltar. Tá, tô esperando, gente. Podem voltar tranquilos, tá? Houve uma queda aqui da conexão. Na verdade, acho que o Facebook que paralisou a nossa transmissão, tá? Talvez o tempo. Então, o pessoal tá voltando. Isso aí, gente. Caiu. Voltou. Ok. Tô esperando o pessoal voltar, gente. Fiquem tranquilos que eu não vou seguir sem vocês, tá? Vai dando um ok aí o pessoal que tá voltando. Tá funcionando? Isso. Legal. Voltou a Jaque. Ok. Quero ouvir o 7. Vou falar novamente o 7. Vamos voltando, gente. Tá bom. A gente tá falando aqui, paramos no 6, quando a conexão caiu, né? Então, olha só. O 6 era demonstre mais amor. Pra que o seu marido fique bem cheio desse amor, dessa segurança do que você sente por ele. Que ele devolva isso pra você. E quando ele devolver isso pra você, você vai se sentir tão amada que você não vai precisar provocar ciúmes nele. Você não vai precisar criar cenas pra que ele te olhe. Ele vai te olhar. Ele vai te olhar porque ele te ama e também porque ele é amado, sabe? Eu disse uma frase que você pode gravar aí, ó. O amor resolve todos os males. O amor resolve todos os males. Então, quanto mais você amar, mais você vai ser amada, tá? E mais segura você vai se sentir também. O número 7, gente, é assim, ó. Se diante de tudo que eu falei até agora, ainda assim você sentir que você ainda não consegue lidar com ciúmes, procure uma ajuda. Procure uma ajuda profissional. Procure alguém que te oriente. Às vezes a pessoa sozinha realmente não consegue. E muitas pessoas que chegam até meia na clínica, por exemplo, eu percebo que sozinhas não tem jeito. Elas não conseguiriam mesmo, não. Então, talvez você precise de alguém que te pegue pela mão. Alguém que te sinalize onde tá o ponto da sua insegurança. Se é a sua história de vida. Se é machucados de relacionamentos anteriores. Talvez você foi traída e você não consegue deixar o passado pra trás. Então, talvez você vai precisar de ajuda profissional, tá? Mas, sobretudo, gente, eu falei algo muito importante. Eu quero que você grave isso agora no seu coração. Existe uma ajuda indispensável pra segurança do seu relacionamento. A ajuda indispensável é a presença de Deus na sua vida, no seu casamento. Aqui na nossa casa, nós temos um hábito quase que diário. Eu e meu marido, a gente sempre pede a Deus que nos proteja de todo o mal. No sentido de pessoas que possam entrar no nosso relacionamento. Pessoas que possam interferir na nossa vida. Armadilhas mesmo, emocionais, que nos peguem no momento de fragilidade. Então, eu posso dizer pra vocês que nós temos essa forma aqui em casa. Eu e Fabrício, a gente muitas vezes levanta de madrugada e a gente pede a Deus que nos proteja. A gente pede a Deus que una cada vez mais um ao outro, que nos una. A gente pede isso a Deus. Então, eu quero te desafiar. Eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Talvez, você precise da ajuda de Deus pra lidar com as suas inseguranças. Talvez, existem curas que só Deus possa fazer na sua vida. Então, eu quero, nesse momento, deixar isso pra você. Se diante de todas as estratégias nada funcionar, busque a presença do Senhor. Se todas as estratégias também funcionarem, busque ao Senhor. Porque, independente do quadro, a presença de Deus, ela é fundamental e necessária, tá? Gente, eu disse que no final eu ia responder pra vocês, né? Afinal de contas, como fica a individualidade no casamento? A gente vai falar sobre isso com muito mais detalhes numa próxima oportunidade. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte. A individualidade não pode ser perdida porque você se casou. Sabe o que é individualidade? Eu, Letícia, continuo tendo uma vida. Eu continuo tendo amigos. Eu continuo tendo vontades próprias. E meu marido também. Eu continuo conversando com pessoas no celular. E ele também. Eu continuo saindo com as minhas amigas pra jantar fora. Pra fazer janta na casa delas. E o Fabrício também. O Fabrício vai pro futebol. Tá tudo certo. Eu não posso tirar isso dele. E você não pode tirar isso do seu marido. Por isso que a mulher não pode deixar o ciúme tomar conta. Porque ela tira a individualidade do marido. O marido entra no banheiro. Ela começa a bater. O que que você tá fazendo aí? Não pode. Por isso que talvez você precise tratar essas feridas que você tenha no seu emocional. Pra que você não tire a individualidade dele. Tá? Eu disse que a individualidade permanece. Mas a abertura. Ou seja, sigilos não existem no casamento. O meu marido ele tem que ter livre acesso às minhas coisas. Não pra que ele fique olhando o tempo todo. O Fabrício não vai ficar pegando meu celular pra ver todas as minhas conversas. Mas se ele quiser ver, ele pode. Ele deve poder. O seu marido, o celular dele não é pra você ficar olhando tudo que ele faz. Porque isso tira dele a privacidade. E isso não é saudável. Mas, se por acaso você precisar ver, você tem que poder ver. Então, gente. Respondendo a pergunta de uma forma objetiva. Senha de celular. Letícia, eu posso ter senha sem que meu marido saiba qual é a senha? Não. Não. Meu marido pode ter senha sem que eu veja? Não também. Não. Eu tenho senha pra que o meu celular seja roubado e ninguém veja. Mas o meu marido tem a biometria do meu celular. Ele nem precisa de senha. Ele bota o dedo e ele entra no celular. Ele vai fazer isso quando ele precisar. Mas lembre-se. Tudo na vida é... Olha a palavra. Equilíbrio. Nem puxe pra um lado da fiscalização excessiva. Mas também não vá pro outro onde ninguém pode ter acesso porque isso é meu. Então, equilíbrio é o segredo na questão da individualidade. Gente, estamos caminhando agora então pra encerrar. Tá bom? E eu quero dizer pra você o seguinte. Essa semana eu vou mandar pra vocês no e-mail conteúdos inéditos. Conteúdos que só quem está cadastrado vai receber. Então, aqui em cima, ali ó, embaixo da minha logozinha, o Casal 10, aqui na lateral, existe um link. Você entra e cadastra o seu e-mail. Se você não cadastrar, você não vai receber esse material exclusivo. E tem sempre uma coisa nova. Às vezes é um vídeo. Às vezes é uma fala minha. Às vezes é uma foto que você vai entender. Você que assistiu a palestra, tá? Então, esse e-mail é muito importante. Se você não está recebendo os nossos e-mails, entra em contato com a gente, tá? Pra gente poder entender o que está acontecendo. Vai lá na sua caixa de spam, na lixeira, porque às vezes vai pra lá, tá? Mas esse ambiente, ele é só nosso. Então, você tem que estar cadastrada, tá bom? Vai lá, clica no seu e-mail. E quando acabar esse vídeo, compartilhe. O nosso lema aqui é, vamos abençoar vidas, tá bom? Durante a semana, vou receber as sugestões de palestra pra próxima segunda-feira, tá bom? Eu aguardo vocês. Que Deus os abençoe. Se tiver que assistir essa palestra de novo, assista novamente. Anote os sete pontos. Traga isso pra sua vida. Isso pode transformar o seu casamento. E é o que eu desejo, tá bom? Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Agora eu vou parar e vou ler todos os comentários. Não dá pra eu ler todo mundo, tá? E a gente se vê semana que vem novamente, certo? Meninas e meninos, que Deus os abençoe, tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Beijo!